É, pra os fãs do Rei Big Doc, né? Ele tá por aqui, tá na fazenda do... Na fazenda de José Júlio, né? Tá aqui no área de José Barreto, né? Repousando, comendo sua ração, né? Se recuperando aí, né? Recuperando as energias, ficando pronto e preparado, né? Porque terça-feira já tem Rei Big Doc, Delvano Almeida na pista novamente, né pessoal? Então, pra os fãs do Delvano aí, pra os fãs do Rei Big Doc O homem tá voltando aí, né? A partir de terça-feira aí, começa aí a grande etapa do campeonato White Back Portal em Bezerro, no Parque Rufina Borga E terça-feira, né? Cada vaqueiro profissional tem que correr uma inscrição E com certeza o Delvano já vai tá lá pronto e preparado Montando o Rei Big Doc, o cavalo do povo, né? O mais querido do Brasil Pra se apresentar na pista do Parque Rufina Borga Onde o Delvano tem 100% de aproveitamento Em todas as etapas que ele competiu no Rufina Borga Então, um grande abraço pra os fãs do Rei Big Doc Pra os fãs do Delvano O cavalo tá pronto e preparado pra enfaixar a boiada E aí E aí Obrigado.